Música Alberto Oliveira Estão encerradas as emoções do futebol em Alagoas nesta temporada Pelo menos no que se refere ao campeonato alagoano da primeira divisão CRB é campeão derrotando o Asa nos dois jogos Venceu o primeiro jogo da decisão em Maceió por 2x1 E hoje, agora há pouco em Arapiraca, derrotou o Asa por 2x0 Os gols de Anselmo Ramon e Gun Há autores dos gols que marcaram o jogo decisivo Pelo campeonato alagoano da primeira divisão CRB consegue reverter uma situação dentro de um campeonato Que em algum momento pareceu perdido Ou de muita dificuldade E mostrou força, peso de camisa E a condição de sempre chegar às decisões Pra sair de um quarto colocado na fase de classificação Pra o campeão nas fases decisivas Em dois confrontos com o CSA Igualdade, derrota no primeiro jogo Vitória no segundo E a consagração nos pênaltis Vencendo o CSA por 4x2 Como já disse, contra o Asa Duas vitórias do CRB Vitória em Maceió no primeiro confronto Vitória em Arapiraca no segundo confronto No meu modo de ver O CRB teve alguns diferenciais Dentro desta conquista E nesse título alcançado como campeão alagoano Destaques dentro de campo Eu traria um tripé desses destaques Você tem o goleiro Diogo Silva E importantíssimo Nos momentos mais decisivos do campeonato Fez uma boa atuação contra o CSA Mas foi contra o CSA No segundo jogo Que o Diogo Silva Mais se destacou em termos de campeonato alagoano Ele Quando não conseguiu pegar A bola Teve sorte Isso aconteceu no minuto Praticamente no minuto final Dos acréscimos Contra o CSA Quando a bola do Oswaldo Bate na trave E atravessa todo o gol E não entra Era sorte de um grande goleiro Na parte da cobrança de pênaltis Aí não é questão de sorte É questão de competência O Diogo Silva pegou dois Dos quatro pênaltis Que o CSA bateu E ainda fez o que ele cobrou Então Esse é um grande destaque Dentro de campo O outro nome De destaque no time do CRB Vem pela lateral esquerda E é o Guilherme Romão Pela regularidade do jogador Tem jogadores que Quando entraram no time do CRB Cresceram demais Eu me refiro a Iago Por exemplo Teve uma participação importante Nessa reta final Inclusive foi autor do gol Da classificação do CRB Lá em Palmeiras dos Índios Coloco também o Claudinei Pela função que fez Nos dois jogos contra o CSA Anulando O principal jogador azulino A principal peça de criação Do CSA Que era o Gabriel Então esses jogadores São considerados destaques Mas A regularidade do Guilherme Romão Chamou a atenção Nos momentos mais difíceis Do time do CRB Você sempre poderia esperar Do Guilherme Romão Uma nota 8 Uma nota 7,5 Uma regularidade do jogador É aquele jogador Que se apresenta Para a construção da jogada É aquele jogador Que se apresenta Para fazer Muitas vezes O papel inverso Do lateral Como um meia Vindo por dentro Fechando por dentro E o terceiro nome Sem dúvida nenhuma Anselmo Ramon O CRB Sempre teve Grandes centroavantes Grandes centroavantes Centroavantes Com capacidade De decidir jogos Centroavantes Com capacidade De assustar Os zagueiros Centroavantes Com capacidade De arrancar Dos zagueiros O respeito Dele Mas Mas Fazia tempo Que o CRB Não tinha Um centroavante Decisivo Com o Anselmo Ramon O último Que passou por aqui Foi 2021 Não 2020 E atende pelo nome De Léo Gamalho O Léo Gamalho Representava isso Representava Neto Baiano Representava Zé Carlos Representava Lúcio Maranhão Representava Luiz O Chulapa Representava Grandes nomes De atacantes Que decidiam Jogos Que assustavam As defesas E nos últimos anos O CRB Teve muita dificuldade Notadamente No ano passado Começou esse ano Com a mesma dificuldade Até que A diretoria Do CRB Foi assertiva Em Monitorar Mercado E paquerar Anselmo Ramon Né E aí conseguir O resultado Que ele precisava Com a chegada Do Anselmo Ramon Era sabido Que Quando o jogador Estivesse Fisicamente No ideal Ele teria A capacidade De definir jogos E assim Aconteceu Então Dentro de campo Diogo Silva Guilherme Romão E Anselmo Ramon Como um tripé Que faz Do CRB Um time Muito Fortalecido Nessa hora Que a coisa Apertou Na hora Que o CRB Não tinha resultados No campeonato Alagoano Na hora Dos questionamentos De que o time Era frágil De que o time Não prestava Esse trio Deu lastro Que o CRB Precisava Nos momentos Decisivos Para ele assegurar Essa conquista Queria agradecer Aqui ao Albani Barros Que faz Um superchat E apoia O trabalho Aqui da TV Esporte Alagoano E dizendo Esse é ano De avermelhar Em abril E outubro Dizendo Albani Barros Fora de campo Eu já disse Tenho insistido E as vezes Há muitas pessoas Que rotulam O técnico Marcelo Cabo Que rotulam Como retranqueiro Como um técnico Que tem menos capacidade Do que o Marcelo Cabo Realmente tem O Marcelo consegue O seu quarto título estadual Em Alagoas Dois pelo CSA Dois pelo CRB É um mister De finais É um cara Que Que extrai Do seu grupo Mesmo quando Um grupo limitado Extrai do seu grupo Aquilo que ele tem De melhor Aquele potencial Que Ele Mais se aproxima Se é um grupo Que tem dificuldades Em construir jogadas Em ter a capacidade De construir um jogo Ofensivo Você adapta Situações De bolas aéreas Você adapta Situações De jogadas individuais Você adapta Um modelo de jogo Voltado Para que a bola Chegue aos pés Do centroavante Então É um técnico Que se adapta A essas realidades E como eu acompanho O trabalho do Marcelo Há um bom tempo Eu vi isso acontecer No CSA Por exemplo Quando O CSA Subiu de divisão Quando foi vice-campeão Do campeonato brasileiro Né Da série B Perdendo Não é perdendo Fazendo menos pontos Que o Fortaleza Mas aquele time Do CSA Era um time Absurdamente Questionado Pelo torcedor Que ninguém servia O Marcelo Girava um atacante Atrás do outro Para tirar Desses atacantes O melhor Que podia acontecer Uma hora tinha Hugo Cabral Outra hora tinha Fulano Outra hora tinha E foi girando Com esses caras Neto Berola Essa coisa toda E foi girando Até conseguir isso E ele repete O cenário Com o time Do CRB Quando o Marcelo Cabo Chega para o CRB O cenário Do time Do CRB Para muitos Da torcida E para muitos Da imprensa Era um cenário Desolador Era um cenário Do CRB De uma terra Arrasada Que ninguém prestava Que o time Não funcionava Que com esse time O CRB Não ia a canto Nenhum Precisou de tempo Para você Construir algo Mas o Marcelo Conseguiu recuperar Recuperou primeiramente Fisicamente A equipe A parte Moral A parte De abatimento Do time A parte mental Do CRB Também foi recuperada E aí Até o jogo Contra o CSE O CRB Era uma completa Incógnita Ninguém Dava muito Muito caldo Pelo CRB Ninguém apostava Muitos reais No CRB Por quê? Porque o CRB Chegou na última rodada Com uma situação 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 Que precisava vencer O CSE Para poder classificar E vinha de Uma derrota De 4x1 Para o Asa Vinha de uma viagem Desumana Desgastante De Alagoinha De Maceió Para Alagoinhas De Alagoinha Para Maceió Saindo numa madrugada De quinta-feira Nas primeiras horas De quinta Para jogar Saindo na madrugada Nas primeiras horas De uma quarta-feira Para jogar numa quinta Jogar em Alagoinhas Numa quinta Voltar na sexta E jogar no sábado Isso jogos importantes Jogos decisivos Ele perde para o Asa Perde para o Alagoinhas Para o Atlético de Alagoinhas E vem para o jogo Do CSE No desespero Ganha do CSE E aí Como o Marcelo Cabo Me disse Na entrevista Pós-jogo Lá em Palmeiras Dos Índios Alberto Agora zera tudo E a gente começa Um novo Uma nova competição E nessa nova competição O CRB vai mostrar Não adianta Eu esconder Do torcedor Fizemos uma campanha Muito ruim Não está nas tradições Do CRB Mas vamos prometer Isso palavras de um Marcelo Lá em Palmeiras Dos Índios Que agora Nas semifinais A coisa muda Começa do zero E a gente vai em busca Do que o CRB Precisa Do que o CRB merece Que é O grande A conquista do título Contra o CSA O CRB Não havia favoritismo Não havia favoritismo Mas Eu por exemplo Vi uma vantagem Do time do CSA Um time mais encaixado Um time com menos problemas Um time com um momento melhor E nisso O Marcelo Cabo Também soube trabalhar Porque ele monta a estratégia Perde o primeiro jogo Mesmo quando ele Pelo menos merecia Um empate na partida Mas ele perde o jogo E vem para a recuperação Na segunda partida Então a estratégia funciona No segundo jogo O CRB consegue a vitória Força a decisão Para os pênaltis E nos pênaltis Brilha A estrela do Diogo Silva Brilha A capacidade De mexer Com o psicológico Do time do CSA Do Anselmo Ramon Ao bater aquele pênalti De cavadinha Isso Mostra o impacto Para o adversário Que é que ele vai ter Pela frente E o CRB Ganha A penalidade Por 4 a 2 E elimina o CSA Do campeonato E aí ele vem jogar A decisão com asa Um confronto Que há muito tempo Não se repetia E o que é que o CRB Apronta Ele apronta Um time Que sabe Enfrentar o adversário Que mapeia Que mapeia o adversário Que acua o adversário Com 25 minutos Do primeiro tempo Da decisão Ali o CRB Poderia ter feito Dois ou até Três gols Fez um apenas Depois sofre um empate Mas vai buscar De novo Na força Na bola parada O gol Que lhe daria a vitória E a vantagem Para o jogo de hoje E hoje a estratégia É a inteligência Que a gente já esperava O CRB mais Recuado Mais posicionado Esperando o asa Saindo na boa Sabendo sofrer E aí no segundo tempo O Marcelo começa A soltar o time E em dois minutos O CRB faz dois gols Um aos 20 Um aos 22 E aí já garantia o título Porque com aquela vantagem O CRB só não seria campeão Se tomasse quatro gols Porque até se ele tomasse Três gols Ele iria para uma disputa De pênaltis Para poder se apontar O campeão Então Mesmo que ele tomasse Três gols Ele ainda poderia ser Campeão alagoano E naquela altura Não havia condição Nenhuma Do asa Fazer Pelo menos Dois gols Para empatar o jogo Que daria o título Do CRB do mesmo jeito Nem de fazer três Muito menos quatro Então O tripé Em campo Diogo Silva Guilherme Romão E o jogador Anselmo Ramon O Marcelo Cabo Fora de campo Como treinador Para ajustar o trabalho E a diretoria A diretoria A diretoria do CRB É Mesmo com tantas Pancadas recebidas Por parte da direção Por parte da imprensa Por conta E por parte De muita gente Mas em momento Mas em momento nenhum A direção do CRB Partiu Para o confronto Partiu Para os questionamentos Partiu Para Contra-atacar Em alguns momentos Ano passado Eles começaram Eles começaram o trabalho Propriamente dito Assumir o trabalho No mês de abril Pouco depois Você já tinha Uma final de campeonato Mas Meio que A diretoria Já fazia um processo De transição Mas efetivamente Não tinha Assumido o CRB E ao chegar Você perde o título Para o CSA Quando o CRB Tinha sido melhor Na competição Tinha sido melhor Inclusive No somatório De pontos Da fase de classificação E aí Tão dolorido Quanto foi Para o CSA Nesse ano A eliminação Nessas condições Mas Depois vem Uma Copa do Brasil Onde o CRB Consegue aquele feito De eliminar o Palmeiras Vem um campeonato Brasileiro da Série B Que o CRB Deu todos os sinais De que poderia subir Depois Perdeu força E chegou na reta final Já com No limite E tudo isso Recaía sobre a direção Do clube Mas A direção Acreditou Trabalhou Firme em cima Disso E nessas condições O CRB Conseguiu Seu título Numa virada Excepcional De atitude De postura E de resultados E de resultados E comemora Mais um título De campeão Alagoano Nessa temporada Isso faz o CRB Ter a certeza Que Copa do Nordeste Ele já está garantido Na fase de grupos Também Mesmo chegando Numa final Ele já estaria garantido Na Copa do Brasil E agora Vai começar Uma nova trajetória Na Série B Do Campeonato Brasileiro E esse trabalho De diretoria Eu não coloco Nem nas costas Do Mário Marroquim Embora saiba Que não dá Para transferir Responsabilidades E Para o bem E para o mal A cobrança Precisa ser Em cima Do presidente Ou os maiores Questionamentos Estão Nas costas Do presidente Mas Você tem Uma situação Muito clara No CRB Que é Uma situação Do Tiago Paes Então Marcelo Cabo Fora de campo Como treinador Diogo Silva Guilherme Romão E Anselmo Ramon Dentro de campo E na parte De direção Tiago Paes E por que o Tiago Paes E não o Mário Marroquim Porque o Tiago Paes É o cara Que Mais apanha No grupo Do grupo De direção E é o cara Que Por apanhar Tanto As cobranças Chegam para o Mário Marroquim De duas maneiras A primeira É que ele É um presidente Fraco Porque não Atende a torcida E não faz A retirada Do Tiago Paes E a segunda Porque O Mário Marroquim Um dos pilares Era de aproximar A torcida Do clube E em Muitos momentos Há uma Desassociação Entre Presidente E a diretoria Então Esses motivos Fazem com que o Paes Fique ainda mais Fragilizado No processo Pelo menos Num cúmpito Geral E volta E volta a dizer A cobrança Que fiz logo Após o final Do jogo É É preciso Que a diretoria Do CRB Se com o Tiago Paes Ou com qualquer Outro personagem Isso voltar A se repetir Que o comportamento Da direção Seja diferente Seja mais agressivo Nesse sentido De Vislumbrar Uma cobrança Maior Contra as pessoas E a favor Do Tiago Paes Mas Acho que o CRB Chega E chegou Com méritos Vai comemorar Esse título Não tem muito tempo Para comemorar É Precisa Desse Essa comemoração Hoje Amanhã Mas Sexta-feira Já faz um regenerativo Para ir para o campo Para jogar com o Vasco No sábado Na estreia Da série B Do campeonato Lagoano Parabéns A torcida Do clube De regatas Brasil Parabéns Pela conquista Do título E agora É seguir Juntar forças Normalmente Um título Eu não vou dizer Que ele ilude Mas eu vou dizer Que normalmente Um título Cria um ambiente Diferente E vai ser Muito importante Que a torcida Do CRB Esteja junto Com o clube Na hora Da série B Do campeonato Brasileiro Cheguei a dizer Essa semana Se o CRB Não for campeão No sábado A festa Tem que ser A mesma Que foi feita No primeiro jogo Da decisão E isso vai ser Importante Para o grupo Se sentir Abraçado No início De uma competição Tão difícil E contra Um adversário Que se não é Um grande adversário Hoje Tecnicamente falando É um grande Adversário No peso Do nome Na importância Do Vasco Para o futebol Brasileiro Então Começar Uma série B Em casa E derrotando O Vasco É sem dúvida Nenhuma Um patamar Importante Para o time Do Galo Parabéns A torcida Parabéns A direção Elenco Jogadores Técnico Pela conquista Do título Alagoano Com duas vitórias Seguidas Sobre o Asa Repito 2x1 Em Maceió 2x0 Em Arapiraga